Fala rapaziadinho, hoje é dia de jogo do Brasil aqui na High Schooler, vai assistir, eu vou gravar tudo pra vocês, beleza? Bom mano, qual que é o seu placar pro jogo de hoje? 3x0 né filho? Naquele speak Bom, a gente vai tá assistindo aqui na escola, vai ter um monte de brasileiro aqui E eu vou tá gravando tudo pra vocês, então acompanha aí A gente vai na livraria, todo mundo assistiu o jogo Sempre que tá assistindo o jogo do Brasil, a gente tá assistindo, tipo aqui na escola mesmo Porque geral sabe que o ano vai estudar, então a gente pega e fica assistindo o jogo E bora pegar o Exa né mano, que o Exa esse ano é nosso já E aí Kaique, qual vai ser o palpite pro jogo de hoje? 2x0 pai, um do Vini e um do Andro A gente vai fazer um bolão aqui, 10 dólares de cada, se liga Qual o placar? 3x1 Qual o placar, qual o placar? 2x0 Qual vai ser o placar? 4x0? Beleza E aí Zé, qual que é o placar de hoje? De cria, 4x0 Rodrigo E 2 do Rodrigo e 5 do Vinicius Jr Acabou Qual que é o placar do jogo? Eu acho que vai ficar 2x1 Boa Mas daqui a pouco eu vou voltar pra escola pra assistir o jogo do Brasil com meus amigos E me falaram que lá vai ter muita gente Vai ser muito da hora, minha loja tá patrocinada, esse evento na escola Já voltei pra escola já E mano, eu troquei de roupa também, tô com a camisa do Brasil agora E a gente vai ajudar a começar a montar as paradas pro jogo do Brasil E eu vou lançar pra vocês, demorou? Valeu Qual que vai ser o placar de hoje? 2x0 Quem vai ser o gol? O Marquinhos e o Thiago Silva Que boa Vai, mano Qual o placar? Eu quero falar 2x1 Então é 2x1 2x1 Bom, gente, acabamos de arrumar as paradas aqui Tem as cadeiras aqui, tudo aqui Já tá sendo preparado aqui o negócio do jogo Que tá comprando as coisas Aqui tá o placar Também tá as camisas Obrigado que eu surtei, quatro camisas E montou isso aqui, vai encher tudo E a gente deixa o momento pra sair Então vamos ver o que vai dar isso aqui É isso Parceiro, qual que vai ser o placar do jogo? 7x0 Nossa senhora Qual que vai ser o placar do jogo? 2x0 Tá, gente, estamos pintados aqui já E agora falta 8 minutos pra o jogo começar A gente tem que ir lá pra library Mano, elas estão usando a camisa, velho É a professora Do Brasil Vai, vai, vai É a professora 1x1 8x2 8x2 11x3 10x3 9x4 10x5 14x2 14x3